Aham Que agora é simulador de coisa, velho Ah, mas então eu faço a função no tab e ele pega lá na minha Não, que tab? Não existe tab na vida real Não acho que existe Acho que não Ah, que achou só um bagulho pra bater em alguém Ah, tem um zumbi que já me olhou e ia pra mim Ih, fudeu, cuida, foge O zumbi vai te matar Corre não, tem stamina agora, meu filho Mas hoje Aqui é eu, não é qualquer um Ah, tá Já tranquei ele aqui no lugar Tem um botão que defende, Wilde Ah, é? Qual? Não sei, eu tô tentando trancar ele numa casa Ih, ele já me fudeu, eu vou morrer Ah, já tô falando Que é o novo desenho Segura o botão direito do mouse E dá soco Ó, achei uma latinha de... Ah, tem um zumbi ali, hein, mano Vem me ajudar Não Tô ocupado Eu vou morrer aqui Olha, eu vou morrer Eu tenho culpa Falando pra você que é hardcore agora É mesmo, cara? Que eu tô adrenalina Adrenalina? É Olha, tem umas portas novas Você viu as portas novas que eles botaram no jogo? Aqui Olha as portas, moleque Não gosto desses personagens lepraicos aqui não, cara Que que tem? Ah, que era o meu personagem antigo que tinha Por que tiraram ele? Tiro! Nossa, já tem alguém tirando aqui, Mike Eu tô rastejando agora, já, moleque Ai, meu Deus Vai demorar uma hora pra gente ir aí Vou me foder legal aqui Eu vou pra Alta Berezina, Mike Não, fica aí que eu tô chegando, já Tá nada, vai demorar 500 mil anos Eu tô chegando falando Tem alguém atirando aqui, mano Quero tomar tiro Vem de encontro comigo, mano Daí a gente vai pro norte, já Que norte, Mike? A gente vai morrer Tem que fazer o estoque de comida A gente não sobrevive 5 minutos Nossa, tem um monte de zumbi que da hora Você não entende agora Desimudou, cara Nossa, achei duas comidas já, moleque Pode, mas você tem que fazer o estoque de comida A bebida Ah, já não, vai comendo maçã Não tem maçã em nenhum lugar, ó Ah, não tem balsa nenhuma Parece da hora agora o jogo, hein, velho Lógico, pô, eu tô falando Os caras tão trabalhando duro pra caralho Vou entrar numa escola, velho, aqui Olha, achei um bagulho aqui, hein Olha, achei um rádio, hein Que isso? Hand Transcrivers Ei, eu vou morrer de cedo já É lógico, pô Ah, é, eu vou comer aqui, peraí Deixa eu embelezinha Ah, eu fui correndo aqui Já tô morrendo de cedo também, cara Essa merda esse jogo Ó, isso aí estragou o jogo, cara Como é que eu tô... Não, você tem que nascer normal primeiro Não, mano, pelo amor de Deus Como é que eu... Mas você não entende, Mike Você pode encher o cu de água Andou 100 metros, já era, já Entendeu? Aham Juro Nossa, achei um bagulho pra bater em alguém já, hein Ó a ventaninha, velho Alguém mandando mensal... Ih Morreu? Não Se alguém manda mensal Não tem resto Não dá pra mim minimizar, não Nem eu Cada um com seus problemas aí Eu tô ato É, vai tomando com o ato Nem tem esse jogo Porra, eu vou morrer de fome Eu como mato Também, mano Ai, meu Deus O zumbi me viu, cara Ai, meu Deus Tô passando pela parede, cara Ah, mano Vai Tô matando, cara Ah, mano Os caras não vão arrumar isso aí nunca, cara Olha, ó Me fudiram Já tô todo fudido É, meu Deus do primeiro dia Os caras não me arrumaram isso O zumbi atravessou a parede, cara Ai, vou morrer Ai, vou morrer Tem um cara aqui atirando Ih, olha, agora pra se encontrar Não é melhor colocar uma festa, não Ai, cara Deu um cara aqui muito perto, Mike Atirando Eu tô longe, então Nossa, o cara tá mandando bala aqui, mano Ai, tem um porra de um papo Ai, já tô todo manquitola, mano Eu também tô, velho Só que eu tô cacido e vermelha, fome Eu vou me matar Ah, vou morrer Ué, tá longe ainda, velho Eu vou morrer também Tô tentando ir pra aí Mas eu tô manquitola aqui Eu também tô Não, eu nem ando mais Eu quero morrer Logo nasci de novo Nossa, caindo uma água aqui, hein Tem uma lanterna Morri Morreu? Morri Opa Opa Como que é isso? Você tá aonde, Oiler? Tô em Berezino Corri A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos beber um pouco de água, rapidamente. Oh, cara. Eu estou f***. Oh, cara, é muito... Oh, não! Oh, não, Mike! Não, eu não vou me enfrentar, não. Estou f***. Está vendo em mim? Boa, boa. Eu vou lá beber água. Foda-se, mãe. Boa, espera aí, eu estou com o gringo aqui, ele vai me matar. Vai nada, o gringo é a gente boa isso aí. Quantos slot precisa para guardar essa porra dessa machada? Vários. Cadê a porra do bebedouro, hein? Vou matá-la aqui para ver se eu... Ah, não! Tem um zumbi, cara! Ué, tem que ficar comigo, velho. Eu deixo o gringo bater nele, o gringo bater nele enquanto eu bebo água. Cadê minha machadinha? Ai, estou bebendo água, Mike. Ai... 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 Nossa, estou bebendo água para caralho. Ah, estou ali, ó. Aonde? Olha ali. Nossa, a boca é um farro. Agora eu vou morrer. Cadê, cadê, cadê o negócio? Que negócio? Vem, é só subir. Dá uma machadinha aí para eu fazer uma tocha. Joga no chão. Joga no chão. Joga no chão. Vai reto. Não, olha, dá para cortar as árvores. Não tem nenhuma árvore frutífera aqui? Nossa, eu tiro para caralho. Nossa senhora. Será? É aí na frente aí, ó. Não liga, né, Mike? Tem que... Não, não, não. Ele está me matando. Espera, Mike. Estou indo. Estou indo. Cadê ele? Cadê ele? Cheguei, cheguei. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah... Qual que é ele? Qual que é ele? Qual que é ele? Estão Verde. O que está acontecendo aqui? Ei, cara. Corra, você f****** b****. Estou tentando dar as bandas. Você viu ele no chão? O que? Estou tentando dar as bandas. Estou tentando dar as bandas. Oh. Você viu ele no chão? Oh, desculpa. Ele me deu um soco, Aide. Não vai haver perdão, não. Mata ele pra não ir comigo que eu estou com fome. Você tem match? Ei, cara. Ei, cara. Matches? Ei, cara. Ei, cara. Oh, Mike. Vamos lá. Você tem match, cara? Pode matar ele pra não ir comigo. Eu vou morrer de fome. Mata! Nossa, eles querem... Nossa, agora ele está f******. Vamos atrás agora. Vai, vai, vai! Por que você está fazendo isso? Vamos lá, lutar, cara. Vamos lá, lutar, cara. Vamos lá, lutar, cara. Fight! Fight! Olha que da hora. Pode. Ele vai vir em mim que eu sou mais fragilizado. Ai. Nossa, só deu... Não pode bater em mim, Mike. Toma! Olha, ele vai me matar. Vai, Maide. Nossa, eu te dei uma também. Me matamos. Fuck you, fucker. Pega a bandagem dele. Não dá pra comer ele agora? Vai, vamos assar. Vamos assar ele. Como? Não sei. Corta ele aí. Não dá. Tem que ter faca. Ô, caralho. Machado não dá. Ai, os mendigos de Xenarios agora. Pô, seria da hora de achar um carro, hein, velho. Que carro? Nem tem carro, Mike. Não tem? Não. Não, mas esses caras são vagabundos demais. É, lógico que é. Mas tem porta nova. Várias portas novas aí. Tiro, porra, caralho. Puta que eu pari, mano. Agora o bagulho tá a luta pela sobrevivência mesmo, hein. Ó, Vênus ali. Tá vendo, Mike? Ali, ó. Não, então tem 10 Vênus. Olha pra esquerda ali. Ó, tem várias macieiras aqui, mas não tem maçã. Ai, meu Deus. Pega machete. Mata ele. Nossa, tomei duas já. Vai. Defende. Fica com o botão de defender quando eu for bater. Matei. Sim. Nossa, tô todo fudido, Mike. Deixa ele entrar numa casa ali. Usa bandagem. Guarde. Que? Tem um zumbi aqui andando. Quem é esse cara aqui? É eu. É tu? É eu. Ah, caralho. Tem um zumbi aqui atrás, não tá explorando? É, vou fazer o quê? Deixa ele aí, ó. Tá bem que eu agachei assim. Ele teria vindo, eu acho. É, vamos agachar. Ele não viu, ele não viu. Ah, ele viu. Ai, Mike tá vindo. Pega machete. Vão, Mike. Toma. Mais uma. Mais uma sem maçã. Me acertou. Pera. Ele tá me desengradando, Mike. Pera. Vem o outro. Vai, vai lá. Tô tentando. Tô com medo de te acertar. Vai. Vai lá. Tô tentando. Vai. Quase. Eles vão morrer. Vai me acertar. Quase. Vou morrer. Mata ele. Pera. Mata que eu vou morrer. Batei. Cruzou bondade. Tem que ver se não tem item nos zumbis, às vezes. Caralho, eu já tava bonzinho já. Tá bonzinho já. Bebedouro alguma. Ih, eu já tô manqueta já, Mike. Eu tô. Fodindo aqui. Fiquei trancando os bichos lá. Ai, tem um zumbi perto de mim. Acho que é o meu fim, Mike. Não é não, velho. Tem um zumbi ali, ó. Já tô todo fudido, Mike. Achei. Deixa o bebedouro. Aqui na parte de trás dela. Nossa, tem muito zumbi aqui, mano. Na parte de trás? Tá mais. Já tô do fim da cidade. Acabou a cidade, ó. Ah, vou morrer. Tem mais, tem mais. Morrer, morrer, morrer.